Mesmo estando no período de férias, os trabalhos na escola adventista não param. O berçário que recebe as crianças em tempo integral continua funcionando neste período. O atendimento às crianças é normal. Os pequenos têm acompanhamento das monitoras durante todo o dia, almoçam e se divertem no playground. O berçário funciona nas férias, então assim, em recesso funciona normalmente. Só atendemos crianças de seis meses a seis anos de idade nessa modalidade. Temos profissionais qualificados, uma estrutura adequada para receber seu filho, para você poder trabalhar com tranquilidade. A escola adventista recebe crianças a partir de seis meses de idade. Durante o período de recesso, a secretaria da escola funciona no objetivo de receber os pais que queiram conhecer ou matricular em seus filhos. A secretaria está funcionando normalmente em um horário diferenciado do habitual, mas estamos funcionando por todo esse período, abrimos todos os dias e aguardamos você para fazer a matrícula do seu filho. O horário de funcionamento da secretaria é de oito da manhã ao meio-dia e de duas às cinco da tarde, de segunda à quinta-feira. Já na sexta-feira, de oito da manhã ao meio-dia.